Pronto. Mostra aí o que é isso aqui. Esse aqui. É o que? É o tatu. Esse é o caminhão. Esse caminhão. E esse aqui é o que? Os carros. E esse aqui? O avião. E esse? O carro de bombeiro. O carro de bombeiro. E esse aqui é o que? Esse aqui é o barco. E esse aqui? Esse aqui é o carro. Qual é? Esse aqui? Esse aqui é o trem. O trem. E esse aqui? Cadê? Aqui. Esse aqui é o que? A moto. E esse é o? Esse aqui é o tatu. Muito bem. E esse aqui é o que? Esse aqui é o pintinho. O que é isso aqui? Não. O pintinho é esse. E esse aqui? Esse aqui é o patinho. Esse é o patinho. Esse aqui é o que? Acho que é a bola. E esse aqui é o que? Olha esse aqui. O que é esse? Para de se olhar e olha pra cá. O que é esse aqui? A bicicleta. A bicicleta. Muito bem. A bicicleta, né? E esse aqui é o que? Não. Não quer mais, não é esse? Ou que mais? Me manda um beijo. Vamos desligar. Tá? Não. Vamos desligar. Não.